Onde Cedês 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 Isso aqui é o Leal Vai ter pertinho Vai ter pertinho Onde Cedês Onde Cedês Onde Cedês Onde Cedês Onde Cedês Onde Cedês Pra nós é sexta-feira Vai ter festinha lá em casa, pode chamar os amigos O baredão já tá ligado na beira da piscina O brinzi já tá lotado, a carina churrasqueira Qualquer dia da semana pra nós é? Festinha lá em casa, pode chamar os amigos O baredão já tá ligado na beira da piscina O brinzi já tá lotado, a carina churrasqueira Qualquer dia da semana pra nós é sexta-feira A galera bebe dança escutando esse som A galera bebe dança escutando esse som Para Cezinha Alves, meu quarteto Para Jurandir, a Anjo Três Maria Para Jefferson Leal, filho Academia de Copiação, Johnny Para Edão, Luquinha, divulgações Para Edão, Luque Chorou Para Edão do Babau Eu disse, tá virando zona esse meu boteco Tá procurando chifre, mulher, puta, no boneco Eu disse, tá virando zona esse meu boteco Caracurando chifre, mulher, puta, no boneco Eu disse, tá virando zona esse meu boteco Tá procurando chifre, mulher, puta, no boneco Olha que tá virando zona esse meu boteco Caracurando chifre, mulher, puta, no boneco Eu não aguento mais, não sei o que fazer Problemas que incomodam, que fazem o cara sofrer O neto mando todo, escutando o marido Deixa pra resolver Sinto que estou em perigo Eu disse, tá virando zona esse meu boteco Caracurando chifre, mulher, puta, no boneco Eu disse, tá virando zona esse meu boteco Tá procurando chifre, mulher, puta, no boneco Olha que tá virando zona esse meu boteco Caracurando chifre, mulher, puta, no boneco Eu disse, tá virando zona esse meu boteco Tá procurando chife, mulher, puta, no boneco Eu disse tá virando zona esse meu budé Cara curando chip, mulher botando boneco Eu disse tá virando zona esse meu budé Tá procurando chip, mulher botando boneco Olha que tá virando zona esse meu budé Olha que cara bota chip, mulher bota boneco Eu disse tá virando zona esse meu budé Tá procurando chip, mulher botando boneco Eu não aguento mais, não sei o que fazer Problema que incomoda, que faz o cara sofrer Mulher tomando todas e soltando no marido Deixa pra resolver Sinto que tô em perigo Eu disse tá virando zona esse meu budé Tá procurando chip, mulher botando boneco Olha que tá virando zona esse meu budé Cara curando chip, mulher botando boneco Eu disse tá virando zona esse meu budé Tá procurando chip, mulher botando boneco E tá virando zona esse meu budé Cara curando chip, mulher botando boneco Paredão AM Motos Salangão, Agarilso, Agarilso Paredinha Sebenção André Motos, André Motos Tel Muscat Mercadinho, Flores e Azonha Estourou Manil e Sineso JJ Jirugações Depois da pegada o banho vaqueiro vai dançando forró Dançando acompanhado, dançando cintinho é só O forrózão truando e a botina vai comer Vaqueiro vai dançando e vai mostrando o seu talento Depois da pegada o boi vaqueiro vai dançar forró Dançar assomaiado, dançar se tiver sorte O paredão ligado e a botina vai comendo Vaqueiro vai dançando, mostrando o seu talento Agora o vaqueiro ele vai te ensinar Vou pôr minha pisadinha, bota a mão na barriga Olhando para baixo e roda o dedo pra cima Levante o dedo pra cima e faz o craqueado A dança do raqueiro em todo canto a estourar Levante o dedo pra cima e faz o craqueado A dança do raqueiro em todo canto a estourar E pra cantar a cruz do interior eu chamo ele Bora, Matheus cantou Vou arrastar até o junto Deixa comigo o espinho do interior Depois da pegada o boi vaqueiro vai dançar forró Só dança acompanhado, olha, dança se tiver sorte O paredão ligado e a botina vai comendo Vaqueiro vai mostrando, vai dançando o seu talento Depois da pegada o boi vaqueiro vai dançar forró Só dança acompanhado, olha, dança se tiver sorte O paredão ligado e a botina vai comendo Vaqueiro vai dançando e vai mostrando o seu talento Agora o vaqueiro ele vai te ensinar Vou pôr minha pisadinha, põe a mão na barriga Olhando para o lado e joga o dedo Levanta o dedo pra cima e faz o craqueado A dança do raqueiro em todo canto a estourar Levanta o dedo pra cima e faz o craqueado A dança do raqueiro em todo canto a estourar Levanta o dedo pra cima e faz o craqueado A dança do raqueiro em todo canto a estourar Levanta o dedo pra cima e faz o craqueado A dança do raqueiro em todo canto a estourar Toca aí, paredão, AM Motos Bora meu parceiro ali, estourou Paredão, é de mundo, rap e geração Bora paredão, é de crede Bora meu parceiro ali, estourou papai Olha os meninos do interior Valeu, estourou Olha os meninos do interior O choro já correu Interiário aí que está com nós Bora meu parceiro ali, estourou Bar da esquina Organização Renato Duarte Lúcio Lantzão, Lúcio Lantzão Bora Ramires Barra Oi Lava Jato, Carlos Henrique Estilos cabeleireiro Bora Irã Boa piscina até o buscar Boa piscina até o buscar O melhor de prender, o melhor de prender Valneário, Antônio Moro E está com nós também Mercadinho Clóvis Alô Clóvis, alô Elisone Samuel Eventos Salão Ideal, Salão Ideal JJ Divulgações Bora já aí, tudo JJ Divulgações Essa é a moral, hein Valneário, Antônio Moro Diretamente em fundo Em fundo, entendeu? Baredão aí, tudo Vai com nós E Baredão aí, Mimotos Toca aí, ali Toca aí Baredinhos Cachaceiros Alô em rua Baredinhos Cemessão Rambiris Bar Rambiris Bar e Tatiana Estourou Bora André Vox Estourar de Candidé Mirele Variedades Mirele Variedades Estourou Sérgio Poeto É diretamente Candidé E Baredinhos Cemessão Alô Clóvis Baredinhos Cemessão Téu Buscar Bora Téu Buscar Alô Jona Silva De Candidé Jona Silva Moral É aqui pro Silanisson Tá também com os meninos do interior Roqueiro Matheus Roqueiro Matheus Do Parque Santa Helena Estourou Para o Edmundo Para o Edmundo Refrigerações Bora Erisson Bora o Edmundo Estourou O homem é bom, estourou Trava louco e sedes Louco e sedes A piscina é um estar Bora Cris Piviera E por razão da lida É sim, gratamente com a ideia Bora Crisinho, bora Crisinho Foi o swing dos vinil Foi o swing dos vinil Alô Sérgio Poelho Estoura de coitê, hein Sérgio Poelho, bora Alô Renato Arte Ombro do bar da esquina, hein Bora Ronaldo Cendês Salão Ideal Alô Benilson Salão Ideal Lá na Praça Azul, hein Eu parei de acervição Olha o Cléo, olha o Cléo Mercadinho, Cláudio e Arisvânia E a piscina até buscar Lúcio Laisó, equipe Lúcio Laisó Está com nós, o homem é bom Grande Árvão Aíro Paredão Aíro Sim Paredão M-Motos